Sobre consultar o Senhor e quais são os efeitos disso e também não consultar o Senhor quais são os efeitos disso Alguém aqui imagina se é bom ou ruim consultar a Deus? Quem imagina aqui? É bom consultar a Deus? Sim ou não? Ok, então a gente está com a maioria achando que é bom consultar a Deus Acontece que a Bíblia vai mostrar que tem pessoas que não consultam a Deus E qual é o efeito de não se consultar a Deus? A Bíblia mostra também Hoje eu quero ler vários textos aqui, então a gente vai ser meio corrido o nosso momento Segundo o livro de Samuel capítulo 5, verso 19 E Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus Davi tinha acabado de ser ungido o rei de Israel Os filisteus ouviram isso e foram para cima de Davi Início do reinado Primeira guerra Quando pareceu que estava tudo bem bom, agora cheguei no melhor lugar Já vem guerra Então se prepara para isso Quando você sobe, vem guerra E aí Entregarmos as nas minhas mãos E disse o Senhor a Davi Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos Então foi Davi a Baalperazim Feriu-os ali Davi e disse Rompeu o Senhor a meus inimigos Diante de mim Como quem rompe as águas Por isso chamou o nome daquele lugar Baalperazim E deixaram ali os seus ídolos E Davi e os seus homens os tomaram E os filisteus tornaram a subir E se estenderam pelo vale de Refaim De novo Os caras tomaram uma ó Pau Apanharam de Israel E voltaram contra Davi E contra Israel De novo Irmãos, isso aqui é fácil da gente entender Vamos pensar assim Davi representando O céu E os filisteus Toda hora Toda turma das trevas É guerra Davi representando Aquilo que a gente pode chamar do bem E filisteus O mal É o tempo todo O mal Vamos lá Sem dar folga para o bem E Davi representando a gente E os filisteus O inimigo É o tempo todo Para a guerra Está entendendo Acabei de bater Nesse desgraçado E ele volta Acabei de dar uma surra nele E ele está aqui outra vez É E aí o que Davi faz Vamos lá E Davi 23 Consultou ao Senhor O qual disse Não subirás Mas rodeia por detrás deles E virás a eles por defronte das amoreiras E há de ser que Ouvindo tu Um estrondo de marcha Pelas copas das amoreiras Então Te apressarás Porque o Senhor Saiu então Diante de ti A ferir O arraial Dos filisteus E fez Davi Assim como o Senhor Ele tinha ordenado E feriu os filisteus Desde Jeba Até chegar a Jezer Escuta Davi já tinha lutado Uma primeira vez O inimigo era o mesmo Sim ou não? O lugar da briga Era o mesmo? Mas Davi foi E consultou Deus Outra vez Davi é bobinho Então né? Não Mas eu já tenho experiência Eu já sei como Bater no mesmo inimigo Nesse lugar Para que eu vou consultar Outra vez? Eu estou acostumado A lidar com essa situação Então aqui A gente tira uma lição enorme Você e eu Deveríamos entender E aprender Que nós não devemos Fazer nada Sem consultar a Deus Amém? Por que está escrito Que Deus na segunda vez Mandou Davi lutar diferente? Porque agora Na segunda vez Quem é que estava preparado Para pegar Davi Era o inimigo Porque agora Quem pegou a experiência Com a guerra Nesse lugar Sou eu Disse o filisteu O comandante dos filisteus Disse assim Aham Entendi como eles lutam Irmãos Eu fui assistir um filme Chama Creed 2 É a saga do Rock Balboa Quem é da minha época Sabe o que eu estou falando A meninada aí Não sabe não Agora O filho do Apolo Está lutando Contra o filho do Drago Que beleza É o pequeno Contra o grande É o Davi Contra o Golias E chega numa hora Da luta Que se não muda A estratégia Por causa do tamanho Ele não consegue ganhar Então ele lutou uma vez Apanhou Para caramba Foi esmagado Aí vem uma luta Número 2 Aí o treinador dele Que é o Rock Balboa Gente boa Para caramba Falou Você só ganha desse cara Num outro estilo De luta O inimigo Estava preparado Para lutar Do mesmo jeito E acabar Com ele Porque já tinha aprendido Inclusive como ele lutava Ele mudou A luta E ganhou Então Deus Segundo livro Segundo livro de reis Capítulo 3 E Jorão Filho de Acabe Lembra de Acabe Aquele que é uma Arada gente boa Lá de Israel Marido de Jezabel Olha quem está agora Jorão Filho dele Começou a reinar Sobre Israel Em Samaria No 18º ano De Josavá Rei de Judá E reinou 12 anos Israel estava dividido Em dois reinos Reino de Israel Reino do Sul Que era de Judá O rei De Judá Era Josafá E fez o que era mal Aos olhos do Senhor Porém não Como seu pai Nem como sua mãe Porque tirou a estátua De Baal Que seu pai fizera Contudo Aderiu aos pecados De Jeroboão Filho de Nebate Com que fizeram Israel Pecar Não se apartou deles Jeroboão tinha levantado Vários ídolos No norte de Israel Então Mesa Rei dos Moabitas Era criador de gado E pagava de tributo Ao rei de Israel Cem mil cordeiros E cem mil carneiros Com a sua lã Sucedeu porém Que morrendo Acabe O rei dos Moabitas Se rebelou Contra o rei De Israel Então morre o pai Acabe O rei dos Moabitas O povo lá do lado Se rebela Se rebela contra Israel Quem é rei de Israel Agora? Jorão Esse menino aqui Por isso Jorão Ao mesmo tempo Saiu de Samaria E fez revista De todo Israel Foi e mandou dizer Seu a Jeusafá Rei de Judá O rei dos Moabitas Se rebelou contra mim Irás tu comigo A guerra contra os Moabitas E disse ele Subirei E eu serei como tu O meu povo Como o teu povo E os meus cavalos Como os teus cavalos E ele disse Por que caminho subiremos? Então disse ele Pelo caminho Do deserto de Edom E partiram o rei de Israel O rei de Judá E o rei de Edom E andaram rodeando Com uma marcha De sete dias E não havia água Para o exército E nem para o gado Que os seguia Então disse o rei de Israel Ah! O Senhor Chamou a estes três reis Para entregá-los Nas mãos Dos Moabitas Deixa eu te falar uma coisa Até aqui tem alguma consulta a Deus? Você vem comigo para a guerra? Vou Vamos por onde? Ah! Vamos para Pelo Pelo Território dos Edomitas Tá bom Vamos lá O rei de Edom Vai com a gente? Vai Então os três reis Andando sete dias Não tem água para cavalo Não tem água para eles Não tem mais nada Ah! O Senhor Quer que a gente morra O Senhor Quer que a gente morra? E disse Josafá O lúcido No meio dos doidos Né? Não há aqui algum profeta Do Senhor Para que consultemos ao Senhor Por ele? Então respondeu um dos servos Do rei de Israel Dizendo Aqui está Eliseu Filho de Safate Que derramava água Sobre as mãos de Elias E disse Josafá Está com ele A palavra do Senhor Então o rei de Israel Josafá e o rei de Edom Desceram a ter com ele Mas Eliseu disse ao rei de Israel Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai E aos profetas de tua mãe Porém o rei de Israel E disse Não Porque o Senhor Chamou a estes três reis Para entregá-los Nas mãos dos moabitas O cara está diante do profeta E está afirmando ainda Deus nos chamou para morrer Sabe por quê? Porque ele não tem a menor expectativa Que o profeta Deu uma palavra de salvação Ele já está tão fechado Ele já está tão seco Para o profeta Para Deus Ele já Ficou que nem Uma coisa que fica Uma folha seca Ele não tem mais Nada de vida Com Deus Dentro dele Você está me entendendo Irmãozinho? Então ele nem imagina Que o profeta Possa dar uma palavra De direção de Deus Ele nem imagina Que de alguma maneira Ele possa sair Daquela situação Nosso negócio É morrer Porque ele acostumou A viver Sem consultar a Deus Ele acostumou A viver De forma independente Ele passou A vida dele Assistindo O pai Fazer O que ele queria Sem falar com Deus Sem se relacionar Com Deus Então ele é o filho Que cresceu Sem Deus Sem relacionamento Com Deus Porque Não foi ele Que disse Vamos consultar Um profeta Foi o rei Josafá Não tem um profeta Aqui para a gente Consultar Olha que decisão Sábia de Josafá Quando ele viu Que estava errado De ter ido Sem consultar O Senhor Correu para o Senhor Não tem nenhum profeta Aqui na região Que a gente possa Consultar a Deus Por ele Irmãos Tem hora Que ainda dá tempo Amém Tem hora Que ainda dá tempo Mas tem hora Que não dá mais tempo Tem hora Que não dá mais tempo Se passar A hora Que ainda É tempo Depois Depois não dá mais Isaia 55 6 O profeta Diz assim Buscai o Senhor Enquanto se pode Achar Invocai-o Enquanto está Perto Por quê? Vai ter um dia Que não vai poder achar E que ele não vai estar perto Josafá Então Vendo a situação Não tem água Não tem nada Vamos morrer seco Aqui Não tem um profeta Quer dizer Deus é que pode salvar A gente Quem é que pode salvar você Meu irmão Da tua situação Quem? 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 Deus Deus Olha o que está acontecendo Aqui Mas Eliseu disse ao rei de Israel O que tenho eu contigo O profeta virou para o rei de Israel E disse O que tenho eu contigo Sabe o que estava acontecendo aqui? O profeta estava lançando no rosto Do rei Quem ele era Na frente dos outros dois reis Vai aos profetas de teu pai E aos profetas de tua mãe O que quer dizer isso aqui? Para você não tem mais Para você não tem mais Encerrou a conta Porém o rei de Israel lhes disse Não Porque o Senhor Chamou a estes três reis Para entregá-los Nas mãos do Moabita Gente Quando o cara está morto Ele acha que os outros Vão morrer juntos também Não Entregou os três reis Para morrer Acontece que a graça Ela trabalha no sentido inverso Se um Está com a graça Em cima dele Vai esparramar Para todo mundo Mas o morto O morto Olha e vê Está todo mundo morto E disse Eliseu Vive O Senhor dos exércitos Em cuja presença estou Que se eu não respeitasse A presença de Josafá Rei de Judá Não olharia para ti Nem te veria Jorão Para você acabou Então tem uma hora Que acaba Você sabe por que Eu estou atendendo a vocês O profeta falou Só por causa De Josafá Só estou atendendo Vocês Por causa De Josafá Não era por causa Do rei de Edom E nem por causa Do rei de Israel Acabou Aí Ele vem e diz assim E disse Assim diz o Senhor Não um pouquinho antes No 15 Ora pois Trazei-me um músico E sucedeu que Tocando o músico Veio sobre ele A mão do Senhor E disse Assim diz o Senhor Fazei neste vale Muitas covas Porque assim diz o Senhor Não vereis vento E não vereis chuva Todavia este vale Se encherá de tanta água Que bebereis Vós O vosso gado E os vossos animais Irmão Deus falou assim Faz buraco na terra E vocês não vão ver Chuva e nem vento Só que eu vou encher O buraco de água Eita Nós hein O que que é isso Isso chama-se Solução Sem grandes sinais Isso chama Deus resolvendo Sua vida Minha vida Sem grandes barulhos Amém Isso chama Solução de Deus Sutil Sem trovão Sem o céu fechar Vocês não vão ver vento Não vão ver chuva Não vão ver nada Agora Faz buraco Na terra Quer dizer o que? Cava Para nós é Vai buscar o Senhor Cava Vai para a palavra Vai para o jejum Vai para a oração Cava Faz buraco Faz buraco Na terra Para quê? Para caber água Então cavar Para quê? Para poder o Espírito Santo Vir Buscar Para poder receber Porque quem não busca Não recebe Simples assim E ainda perde Agora se eu cavar Vai Vai vir a água Não vai ser por chuva Aqui nesse momento A água representando O Espírito Santo Se eu cavar Vai vir a água Tem alguém aqui hoje Comigo? Não, não tem ainda não Se eu cavar O Espírito Santo Vem Algumas pessoas Eu estou achando Que vocês estão Um pouco cansados Eu vou de novo Se eu cavar O Espírito Santo Vem Eu pensei Que gente tinha passado No reencontro Aí tinha sido Uma bênção Vamos animar Vamos animar Você quer receber Um livramento Uma saída Aquela bem assim Total Fica sabendo Que você vai participar Do trabalho Então cava Amém? Cava Agora a parte Sobrenatural É com Deus A natural É com você Comigo Então cava Então cava Então vai atrás Pergunta Bate na porta Vai olhar Experimenta Faz Cava 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 Acredita O que O que é cavar É acreditar Cavar na terra Não vai haver Vento Nem chuva É coisa de louco Mas só acontece milagre Quando nós estamos Imaginando como louco Como é que toda A família de Noé Foi salva Através de uma arca Nunca tinha chovido Não é coisa de louco Construir uma arca Sim ou não? 120 anos Ouvindo na cabeça Você é maluco Você é doido Nunca choveu O que você está fazendo um barco? Então é assim Por que você está orando ainda? Não vai dar certo Não vai conseguir Não Seu filho não volta Seu filho não muda Sua filha não muda O casamento não vai consertar Não Sua vida financeira Você vai viver Pobre de marré 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 Desci Si Dó Lá começa tudo de novo Então Esse é o ataque Então A coisa do louco É essa É realmente Cavar Na terra Não vai ter vento Nem chuva Só que você vai ter água Para o teu exército E para os teus cavalos E sucedeu que Olha como está o negócio aqui Ainda isto é pouco Aos olhos do Senhor Também entregará ele Os moabitas Nas vossas mãos Aleluia E ferireis A todas as cidades fortes E a todas as cidades Escolhidas E todas as boas Árvores Cortareis E entupireis Todas as fontes de água E danificareis Com pedras Todos os bons Campos Vocês vão arrebentar Com o inimigo Por que tem que fazer isso Estampar poço Acabar com a plantação O inimigo vai embora E não volta Não tem estrutura mais Para ele voltar É para banir Gente inimigo Você tem que tirar da tua vida Uma vez só Acabou Tchau O pecado que é teu inimigo Você tem que arrancar ele De vez da sua vida E não deixar Nenhuma porta aberta Para ele voltar O inimigo da tua vida Tem que sair de vez Não deixa Nenhuma chance Para ele voltar Nenhuma janela aberta Para ele voltar É o celular Joga ele fora É o computador Ou vende Ou desce a marreta Amém irmão É isso É o chip São os telefonemas Quebra Alicata Compra outro Então Com o pecado Não se negocia Com o inimigo Da nossa vida Que é o pecado Não se negocia Acaba Arranca Qualquer chance De ele voltar Amém E sucedeu Que pela manhã Oferecendo-se A oferta de alimentos Eis que vinham as águas Pelo caminho de Edom E a terra Se encheu De água Ouvindo os moabitas Que os reis tinham subido Para pelejarem contra eles Convocaram a todos Que estavam em idade De singir cinto E daí pra cima E puseram-se as fronteiras E levantando-se de madrugada E saindo o sol Sobre as águas Viram os moabitas De fronte deles As águas vermelhas Como sangue Gente, Deus criou um efeito De cinema Sem ter câmera Ficou vermelha a água E os caras olharam a água A água estava vermelha É sangue E disseram Isso é sangue Certamente que os reis Se destruíram a espada E se mataram um ao outro Agora pois A presa Moabitas Porém chegando eles Ao arraial de Israel Os israelitas se levantaram E feriram Os moabitas Os quais fugiram Diante deles E ainda entraram Nas suas terras Ferindo ali também Os moabitas E arrasaram as cidades Acabaram com tudo A história só mudou Porque Jeusafá Foi consultar o Senhor Você pode estar No meio de uma história Ainda dá tempo Consulta o Senhor Como é que você sai Dessa roubada Consulta o Senhor Como é que Deus Vai mudar a tua vida Espera ele falar E faz o que ele fala Eu não tenho agora Muito tempo para ler Eu vou só falar rapidamente Eu acho que vou voltar Nesse assunto ainda Josué capítulo 9 Josué capítulo 9 Nos conta uma história Triste sobre Israel Israel vinha vencendo Tudo Ganhando tudo Conquistando tudo Josué Estava levando o povo Para conquistar Tinha passado pelo Jordão Lembra a passagem do Jordão O Jordão estava inundado O Jordão estava com as margens longas Puseram o pé O Jordão abriu Eles passaram pelo Jordão Aí vem Jericó A maior cidade da terra de Canaã Rodeiam a terra como um milagre Os muros caem Conquistam Jericó Aí tinha uns caras bravos Para caramba Lá em Ai Tomaram um pau Uma costa em Ai Também tinha pecado no negócio Mas os caras eram bravos Venceram Ai Josué vinha conquistando Conquistando Entrando na terra de Canaã Mas Deus tinha dado uma palavra Não se junte com ninguém Da terra de Canaã Não faça aliança com ninguém em Canaã Nós não podemos fazer aliança Com a terra que nós estamos conquistando Com ninguém da terra a ser conquistada Vieram os caras Tudo com roupa disfarçada De morador de rua Sujaram a cara Pegaram o pão Passaram no chão Assim na terra Fizeram a sacola rasgada E vieram Sapato furado Os caras vieram andando Chegaram lá em Israel Dizendo Nós somos de longe Eles tinham medo Eram os gibionitas Eles tinham medo de morrer Porque Israel estava conquistando tudo E eles eram os próximos Na lista ali Olha Nós somos de longe Nós somos pobres Nós estamos caminhando Há muito tempo E nós soubemos das maravilhas Que Deus tem feito aqui Nós sabemos que Deus É o Deus de Israel E faz maravilhas E tem dado vitória E tem dado riqueza E prosperidade Olha a conversa Enalteceram Israel Enalteceram Deus Para os que estavam ouvindo aquilo E nós queremos fazer aliança com vocês Josué Josué Caiu nessa Josué ficou Provavelmente Vaidoso Orgulhoso É verdade Deus está com nós Mano Sobe aí na garupa Cabe mais um Te levo de carona É Deus está com nós É isso mesmo Que você ouviu falar Não Não tem mais Deus fez mais Josué caiu nessa Ficou cheio Ficou orgulhoso Ficou vaidoso De ouvir os elogios A Israel Ao Deus de Israel E aí eles propuseram Faz aliança com a gente E Josué falou Vamos fazer aliança então Três dias depois Eles descobriram Que os caras eram tudo Da quebrada ali Dez quilômetros Tudo dentro da terra E aí não podia fazer mais nada Mas sabe porquê? O verso 14 diz assim Não consultaram ao Senhor Você está achando que Deus vai impedir você de errar? Não Cuidado com esse Entendimento Israel não era amado Por Deus? Sim ou não? Não estava ganhando Todas as vitórias? Sim ou não? Mas Deus interferiu Nesse ato De fazer aliança Sem consultá-lo? Não Então cuidado Em achar que Você pode fazer qualquer coisa Que vai vir um anjo E te para Não existe isso Agora quando você Vai a Deus Ele te responde E não deixa você cair Quebrar Perder E morrer Mas é você que tem que ir a Ele Agora você quer errar? Vai? Você quer andar sem consultar? Você quer andar sem Depender dele? É uma opção que a gente tem Esse texto é tão claro Sobre isso Deus Não falou Nada Deus não disse Peraí, peraí, peraí Os caras são dali Não Deus não mandou o anjo Vai lá, vai lá Fala para aquele menino Que não está entendendo nada Ele não percebeu Que os caras são de Beonita Sabe o prejuízo disso? Eles tiveram que carregar A maldição de ter o povo De Canaã Dentro da terra Toda a vida de Israel Lá na frente Saúl Não quis saber da aliança Matou nove De Beonitas Davi Assume o trono E Israel passa por Três anos de seca Três anos de seca De miséria Israel passa E Davi vai buscar Deus E Davi ora E os profetas De Israel E Davi Até que Deus resolve Responder Depois de três anos Vocês Quebraram a aliança E a aliança Não se quebra Quando Josué Fez essa aliança Errada lá A partir daquele dia Ele tinha que cumprir Chamaram Então A família Dos caras E perguntaram O que vocês querem Para Poder Restituir O nosso pecado De quebrar a aliança Nós queremos Nove judeus Enforcados E com a cabeça Cortada E o rei Davi Teve que mandar matar Nove homens Da casa De Saul Para poder Fazer Restituição Por causa Dessa aliança Com os Gibeunitas Então uma aliança Errada Pode custar A sua vida Uma aliança Errada Pode custar A nossa vida Rapidamente Eu vou terminar Voltando no texto De Davi Sabe o que Davi Está perguntando Para Deus Subirei eu Contra os filisteus Sabe o que Que essa pergunta Traz No bojo Dela Davi Está perguntando Não só Vou ganhar a guerra Davi está perguntando Eu vou morrer Davi está perguntando Minha mulher Vai ficar viúva Davi está perguntando Eu vou continuar Com a minha geração Davi está perguntando Israel Vai ser dominado Por Filisteus Davi Com essa pergunta Está dizendo Todo o reinado De Israel Continua Toda a minha geração Meus filhos Vão continuar É o que essa pergunta Significa Quando nós não perguntamos Para Deus Quando nós não consultamos O Senhor Nós não temos ideia Do que está em jogo Sobre aquela situação Quando eu ando independente Quando eu ando Sem consultar O Senhor Eu não faço ideia Da consequência Na minha casa Sobre os meus filhos Sobre a minha geração Sobre a minha vida espiritual Financeira Eu não faço ideia Porque eu também Não penso Fora da caixa Você tem que aprender A pensar fora da caixa A pergunta De Davi Era O que vai ser De mim O que vai ser Da minha casa O que vai ser Do reino O que vai ser Dos soldados As mulheres Desses soldados Vão ficar viúvas Hoje É tudo isso Que está dentro De uma simples pergunta Subirei contra os filhos teus Por que? Porque se eu subo Contra os filhos teus Como rei Davi Morro Levo para a morte Dez mil soldados Perco o controle De Israel Perco a mordomia Perco aquilo Que Deus me deu Para cuidar Porque não consultei E fiz o que eu quis Perco a vida Dos meus filhos Perco toda a estabilidade Da minha casa Perco a salvação Da minha casa Porque eu quis Ser independente Eu acho que você Não deve andar mais Sem consultar o Senhor Eu acho que você Não deve fazer mais nada Sem consultar o Senhor Acho não Tenho certeza E recomendo isso A você Josué não perguntou Para Deus Sobre fazer aliança Com aquele povo Que estava usando De mentira Com as roupas rasgadas E com o pão velho O resultado foi isso Uma maldição De ter ficado Com o povo Dentro de Israel Todo o tempo Será que tem alguma coisa Estranha na tua vida ainda Que você fez uma aliança Lá atrás? Tem algum povo estranho Dentro do teu arraial Você precisa Arrumar um jeito De falar com Deus Como conseguir Consertar isso aí Então consultar o Senhor Não é só Sobre aquilo O efeito Da consulta É sobre tudo Que está envolvendo A minha vida Agora se você não consulta E faz o que quer Se eu não consulto E faço o que eu quero A questão vai ser Segurar o resultado Depois A palavra manda eu amar E eu não amo Eu tenho um resultado Mas aquilo que eu não sei Eu preciso consultar Aquilo que eu tenho dúvida Aquilo que eu preciso mudar Como é que eu saio disso E eu não consulto Para sair Eu estou num momento decisivo De guerra Num momento de ataque Como é que eu saio disso Eu preciso de uma estratégia Quem pode me dar É o Senhor Não saia do seu jeito Não saia do seu jeito Consulte o Senhor Meu amado Minha amada Consulte o Senhor Deus tinha dado O reino Para Davi Ele era o rei Imagine perder isso Por ser Negligente Deixa eu te falar Deus te deu um reino É a sua casa Imagine perder isso Porque você resolveu Ser independente Então Medite sobre isso Leia esses textos de novo Consulte o Senhor Consulte o Senhor Consulte o Senhor Consulte o Senhor Você tem o Espírito Santo Ele está dentro de você E vai te guiar na palavra E vai te guiar na oração E vai falar com você Consulte o Senhor Consulte o Senhor E viva bem Amém? Você levanta comigo Para a gente Encerrar então Meu Senhor Que o teu poder E a tua graça Se manifestem Através da sabedoria Na aplicação Dessa palavra A grande questão É consultar o Senhor Nesses textos Que nós lemos Senhor Nessa ministração Nós vimos Josué Nós vimos Josafá Nós vimos Jorão E nós vimos Davi Homens Como nós Alguns acertaram Outros erraram Alguns perderam A oportunidade Pelo acúmulo De pecados Acumularam Sobre si A ira E não deu tempo De voltar mais Porque Deus Nem queria Recebê-lo mais Oh Pai Jorão Servia Outros Deuses Jorão Se rendia Outros Deuses Jorão Consultava Outros Profetas Pai Nós te louvamos Te agradecemos Porque agora O teu Espírito Habita em nós Nós podemos Consultar o Senhor Diretamente Através da palavra E do teu Espírito Santo Senhor Ensine tua igreja A te consultar Me ensine Senhor A te consultar Ainda mais Para que não venha Nenhuma Aliança Errada Para que não venha Nenhum roubo Para que eu não Perca aquilo Que o Senhor Me deu Para que eu não Seja um mordomo Infiel Porque tudo Vem de ti Tudo é teu Para que eu não Seja considerado Aquele que nem Vai ser Reconhecido Naquele dia Que a tua misericórdia Seja sobre nós Que nós aprendamos A consultar o Senhor Em tudo Nós busquemos Voltemos ao Senhor E aprendamos Que o milagre Vem Através Da nossa Ação Obrigado Pai Que a nossa fé Se multiplique Que nós Criamos E confiemos No Senhor Como é A tua palavra Que a tua bênção Seja sobre nós Nesta semana Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Leve em segurança Os meus irmãos Que o Senhor Abençoe o trabalho A casa A família De todos eles Senhor E que eles se tornem Verdadeiros Verdadeiros Filhos Que te consultam Em tudo É a minha oração Em nome de Jesus Que o amor Do Pai Que a graça Do Filho Que a consolação Do Espírito Santo Seja sobre todos Vocês Amados Sobre a sua casa Sobre a sua família Hoje Até a volta De Cristo Deus Deus abençoe Abraça Seu irmão Vá na paz Do Senhor Amém Amém